Olá, crianças! Hoje na nossa aula de língua portuguesa, iremos fazer a página 247, tá bom? Antes de começá-la, a professora vai mostrar aqui, eu disponibilizei lá no AVA, o gabarito da página 245 e da página 246. Mas a professora também vai colocar esse arquivinho aqui no vídeo, para que vocês possam entender o que a professora vai explicar, tá bom? Na página 245, nós tínhamos que completar um textinho do menininho lá da aventura, né? E aí completamos, ó, vivi uma aventura muito emocionante, colocamos, entrei em um simulador para ver como seria um dinossauro vivo. Foi empolgante, os bichos caçavam os outros bichos e encostavam bem perto da gente, nota 10. Então na 245, para quem não conseguiu fazer ainda, tem aqui o textinho completo, tá bom? Pegamos as palavrinhas que foram se encaixando, certo? E aí, na página 246, tínhamos aquele exercício 6, tá? Que era para a gente mudar algumas palavrinhas, tá bom? Bom, então vocês deviam fazer o quê? Trocar as palavrinhas que estavam sublinhadas, né, com o risco embaixo, por sinônimos. Ou seja, palavrinhas que tinham o mesmo significado, tá? Lá nós tínhamos a frase, os dinossauros habitaram a Terra em tempos passados. A gente tinha que mudar passados e colocamos o quê? Antigos, antigos é a mesma coisa que passados. Vocês têm que copiar toda essa frase e mudar o final igual a professora mudou, igualzinho. Tem que copiar isso aí nas letras. A letra B ficou. Os dinossauros estavam lá, habitavam. Então a gente colocou viviam, que é a mesma coisa. Só que aí estava o ar, a terra e nas águas. Então nós também precisamos adequar. Então ficou, os dinossauros viviam no ar, na terra e nas águas. A letrinha C. Era pesquisadores, né, aqui no começo e no final animais gigantes, né? Acho que era isso. A gente colocou, mudou pesquisadores, colocamos estudiosos e aqui colocamos enormes, que tinham o mesmo significado. Então ficou. Estudiosos dizem que um meteoro atingiu a terra e provocou a extinção desses animais enormes, que eram dinossauros. E na letra C, estava outra palavrinha, né? Eu, qual que era a palavrinha que tinha lá mesmo? Deixa eu ver aqui. Estava lá no exercício D. Eu adoraria. Então a gente mudou, né? E colocou aqui. Eu gostaria de ver um dinossauro em carne e osso. Trocamos adoraria por gostaria. Também poderia colocar a palavrinha amaria. Aí vai da opção de vocês. Colocar a gostaria ou amaria, mas tem o mesmo significado, tá bom? Não tem problema. Agora nós vamos iniciar a página 247, tá bom? Então nós temos aqui o nosso livro. Vamos lá na 247. O que é para fazermos aí hoje? Encontre e circule no caça-palavras os sinônimos das palavras. Ou seja, palavrinhas que tenham o quê? O mesmo significado. Então vamos lá. Primeiro vocês vão procurar aí e depois ver a resposta da professora, tá bom? Pause o vídeo e depois ver a resposta. Por favor, quero que vocês procurem. Aroma. A palavrinha que tem o mesmo significado que aroma, qual que é? É cheiro, né? Então, vou circular aqui, ó. Cheiro. Vocês têm que pintar, tá bom? Aqui não tem como a professora pintar, mas vocês têm, tá bom? Pinta bem bonito, caprichado, tá bom? Fim, gente. Fim, fim. É o mesmo que término, né? Então término está aqui, ó. Depois, esperto. Experto é o mesmo do que sabido, né? Se eu sou esperto, eu também sou sabido. Tem o mesmo significado. É o sinônimo, tá? Correto é o mesmo que certo. Então tem o mesmo significado. Opa! Aí vocês façam bonitinho aí, tá bom? Depois é o mesmo que após. Após está aqui, ó. Então vocês circulem no após. Residir, residir é o mesmo que morar, tá? É o sinônimo. Residir significa morar, tá? E o último, ancião é uma pessoa mais velha, tá bom? Ancião é o mesmo que velho. E aí circula aí, certo? Então, nesse exercício, a gente fez isso, tá bom? Achamos os sinônimos das palavrinhas. Ou seja, palavrinhas que têm o mesmo significado, tá bom? Guardem isso, tá bom? Não se esqueçam. Sinônimos são as palavrinhas que têm os mesmos significados, só que são palavrinhas diferentes, tá bom? E a gente encerra essa aulinha por aqui.